Todos nós já ouvimos falar em ração para cães, gatos, mas a novidade do momento é a ração humana. Ela tem feito parte da alimentação de muitos brasileiros. E aqui em Antaraguaia, será que as pessoas conhecem e sabem para que ela serve? Não, não sei. Até não conheço. Conheço ração para boi, para cavalo, para cachorro. Tem curiosidade de saber o que é? Tenho. Você sabe o que é ração humana? Já ouvi falar, mas não conheço as matérias que compõem ela. Eu já ouvi dizer. Eu ouvi dizer que é um remédio para emagrecer. Você sabe o que é ração humana? Já ouvi falar, mas não sei ao certo. Você já experimentou? Não, eu não faço uso, mas tenho visto que muita gente está se optando por essa ração humana. Criada pela terapeuta Lika Takagi, a ração humana ajuda o sistema imunológico e supri uma boa alimentação. A nutricionista Débora Maria Gramulha traz mais esclarecimentos sobre a dieta da moda. Como toda fibra, ela absorve a gordura e isso faz com que o organismo não absorva toda essa gordura. Também ela ajuda no intestino, aumentando o trânsito intestinal e mais saciedade. Ela pode ajudar a ganhar peso se for associada com mais alimentação. Então, vai almoçar e tomar ela como sobremesa. Como uma pessoa que quer ganhar peso, normalmente não consegue comer muito, ela não vai conseguir tomar a ração humana após a refeição. Ou, se ela tomar a ração humana, ela vai ficar muito satisfeita e não vai conseguir almoçar. Qualquer pessoa pode fazer o uso se ela for individualizada, como a gente falou de misturar certos ingredientes. Diabéticos não podem usar o chocolate em pó nem o açúcar mascavo. E o hipertenso não pode fazer o uso do chocolate, do levedo de cerveja e do guaraná em pó que não colocamos na receita. Ela deve ser ingerida no café da manhã e na ceia ou em substituto da janta. A receita básica é duas colheres de sopa para um copo de 200 ml de leite desnatado, para quem quer emagrecer. E ainda pode colocar uma porção de fruta, que vai estar dando mais variedade. Os malefícios podem ser como prisão de ventre. O intestino ficar preguiçoso porque ela contém muita fibra. Então, a pessoa tem que fazer o uso associado com muito líquido, porque senão prende o intestino.